E nesse 12 migão de carnaval vou trazer pra vocês mais um vídeo de spoilers e mais novidades dos servidores chinês né Anteriormente já trouxe aí algumas novidades pra vocês no vídeo de sexta-feira né Onde eu fiz a meu all-in da Ares, apresentei também o modo e história dela também Pra quem quiser dar uma olhada, dar uma colada nesse vídeo, além do novo miliflop né O mili do Kiki Dragão Então nesse vídeo eu vou apresentar os outros eventos que apareceram hoje também E compartilhar com vocês os spoilers da próxima semana Então sejam todos bem-vindos ao canal do Nen, então bora lá Então vamos lá, começando aí pro mais óbvio né O próximo banner a gente já sabe que vai ser o Elcid E como ele é o próximo banner e vai ser um banner inédito Também é de prática e parece aí todos os eventos de um banner inédito também O Nen, quais que são os eventos mesmo de um banner inédito? Então deixa eu recapitular aqui pra vocês Teremos aí então o modo masmorra dele Onde a gente vai conseguir lá suas lâminas pra trocar em fragmentos de livros azuis E também do pacote de gemas avançado E alguns recursos extras que dá pra adquirir também Teremos o seu treinamento pra quem fazer os upskill aí do Elcid Vai ter restituição na sua primeira semana Lembrando que eu já trouxe aqui o vídeo de upskill dele também Vou ver se amanhã eu consigo postar a review dele né Porque carnaval agora tá tenso né A gente não tá tendo tempo pra nada, tô na rua Outro detalhe também é que além disso Teremos a Roda de Fortuna que vem aí como personagem novo todo mês Devemos ter lá no aplicativo da GTA o pacote de gemas diárias né Mais flores de quarta até terça-feira também Então fica ligado Esses aí seriam os eventos que nós teremos aí Com o lançamento do Elcid de Capricórnio Uma unidade que muitos jogadores estão hypados Até mesmo pela receptividade que ele teve aqui no servidor chinês Que foi muito acima da média comparada aí aos últimos personagens Brilhou aqui no Jamiel Então teve essas vantagens também Então bora lá Amanhã inclusive vai ter o vídeo do Jamiel né É amanhã vai ter o vídeo do Jamiel É vai ser terça-feira né Que eu vou postar o vídeo do Jamiel Só conseguir postar a review dele amanhã né Então é isso Referente ao Elcid Né das novidades dele Além disso nós teremos aí mais uma semana do PVP Mili Já temos aí no Global Teremos sua segunda semana Mais bilhete pra quem não está participando também Outra novidade que foi explorada Que chegaria mas não chegou Mas deve chegar agora É o CR do Card de Escorpião Né o Card de Escorpião deve chegar Sem os seus eventos de restituição também Então fica ligado pra galera que tá meio afobadinha Pra ficar atualizando o loja Pra separar todas as suas peças na primeira semana É economicamente falando Não é bom aguardar a segunda semana Que deve vir aí Depois do lançamento dele né Aos baús flopados Que talvez poderá vir alguma peça né O meu Uau Báfrica tá até hoje Com zero peças com um mês de lançamento Eu abri todos os baús Então o Card deve aparecer então Na próxima quarta-feira também Pelo menos nas atualizações grátis né A cada 12 horas Poderemos pegar alguma pecinha dele também Outra novidade que nós teremos aí Uma nova skin E vai ser aquela skin que vai vir no evento do Caça ao Tesouro Então a skin que foi expulada seria da Artemis Né bem bruxinha aí pra gente Uma skin que é muito estilosa Eu gosto dessa vibe Diz que eu gosto quando eles usam visual mais oriental Chama bastante atenção Mas acho que é mais a cara né De Cavaleiros do Zodigo também Design mais oriental Base 15 Pra alegria aí da galera que não vai pegar E ela vai vir no evento do Caça ao Tesouro né Que é um evento que é melhor do que skin flip Que pelo menos a gente não pega os excessos Mas a gente pode conseguir Alguns baúsinhos, buquês e fragmentos de livros azuis Via RNG Então já fica mais satisfatório O evento do Caça ao Tesouro mesmo Não pegando a skin da vez E uma outra novidade que o Gavaton comentou Mas né Ele não sabe o que que é Ele falou que era alguma coisa a ver com cópias De personagem E ele suspeita que pode atualizar o mercado da Arena de Honra Vamos ver se amanhã vai atualizar o mercado da Arena de Honra Mas realmente ele não sabe o que que vai ser Se poderia ser também O baú né De troca de gemas Poderia atualizar também Tem muita coisa que eles podem atualizar Ou é mais acrescentar mais personagens Nas estrelas platinadas também Realmente ele ficou nessa dúvida Se vai ser mangá Alguma coisa vai ser inserida aí Pra gente que ele não soube Spoilar Porque pelo que parece Ele só pega o título né O texto E passa aí pra gente Então referente a novidade Seria isso Mais focado nos eventos Do nosso amigo Elcid É uma semana que Referente a eventos inéditos Além do padrão de lançamento de banner Não tem muita coisa Mas vai chegar a novidade do Elcid Vai chegar a novidade do Card Isso é bem legal Então referente aos E além de a gente ter Mais ainda um fim de semana Com o PVP Mili Que tá pegando aí O evento dessa semana Então é isso galera Referente ao global Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que chegou no servidor chinês Chegou então aqui o CR do Aloni Pra gente pegar Então a espada dele É a mais carinha aqui Deixa eu fazer aqui As minhas duas rotações De graça Vou começar a procurar aqui o Aloni Vamos ver se o Aloni Vai sair no Jamiel também Então temos o Aloni Pra estrear O Cardia pra estrear E a Ares pra estrear amanhã Vamos ver quem que vai aparecer aí No Jamiel amanhã também Esse aqui eu já rodei com vocês No vídeo passado Esse aqui é o evento novo Eu não cheguei a Não entendi muito bem O que que ele faz Mas temos aqui Vamos fazer aqui meus summons de graça Que aqui tá tendo Dez gemas grax Vamos lá Conseguimos o Shiryu aí Beleza Então é isso Vamos ver se vai acontecer Alguma coisa aqui É não aconteceu né Tá voltando aqui Eu realmente não entendi O que que é esse evento aqui Tem algumas coisinhas Pra parece que a gente vai clicar aqui E vai dar certo Mas aqui tá pedindo pra Ir na aba crescimento Não sei se tá pedindo Pra upar personagem Se é pra gastar 500 refinos Se é pra dividir Então não dá pra saber Aqui o que que é Vamos lá Vamos ver se vai acontecer Alguma coisa É não aconteceu nada né Tô clicando aqui Na tela toda E não tá Esse é um novo evento Mas realmente eu não entendi O que que ele faz Esse aqui é o evento Pechunha Então a gente pula Esse outro evento aqui É o dos dez summons grax É porque aqui parece Carregar a tela né Pra gente Deixa eu ver Esse aqui é os dez summons grax Tá cheio sim É muito raro Aparecer esse tanto de evento Aqui no servidor chinês A roda da infortuna Que deve chegar né Junto com o banner também Esse daqui é o Melee flopado Eu mostrei a gameplay Pra vocês No vídeo da atualização Anterior O gato de flores O Galvaton até comentou né Que ainda não tem previsão De quanto que vai chegar Poderá aparecer como evento Surpresa Mas não tem nada Spoilado pra gente Pra confirmar a restituição Da Ares Aqui também vai ser Eu acho que o modo história Da Ares O modo história da Ares Já tá lá no outro vídeo Tá Eu apresentando o modo história Caça ao tesouro Aqui tem um outro evento também Que pode ser replicado No servidor global De login de sete dias Eu não sei se eu vou conseguir logar Sete dias aqui Eu não loguei ontem Então já se lançou ontem Já perdi um dia também E não vai mais pro lado Bugou Tá dando aqui ó Recompensas interessantes Refino Diamante Fragmento Só por logar Então tá super de boa Esse evento também Tem esse outro evento aqui Que eu não sei Que quer que eu vou clicar Agora com vocês E vamos ver o que acontece Será que é uma Balsfight contra Ares? Nossa Parece que é um evento De Normalmente um evento Será que aqueles eventos De Halloween Que é de skin Você tem que acertar Qual que é a skin Ó eu traduzi Esse evento aqui Fala Atualize qualquer Cosmo Cinco vezes E use pedras Estelares Comuns Para convocar Cinco guerreiros Ah então é por isso Então é por isso que deu flop Então é É isso daqui Téticas comuns E vamos lá gastar um pouquinho De Cosmo A gente upa aqui Classe A mesmo Que a gente não farma Cosmo Aqui Acho que tem um refino aqui Beleza Tem um refino Deixa eu já gastar aqui Vamos ver o que vai acontecer Ali de premiação Ao abrir os pacotes Que dentro dos pacotes Estava escrito Abrir Então vamos ver se vai abrir Mesmo Eu já consegui Vamos ver se eu pego aqui Ó uma gema Ah você tem que fazer duas missões Para conseguir uma recompensa E aí Vocês não falam Quais serão as recompensas Aqui para mim Deixa eu só Conferir então Qual que é a tradução Do outro evento dela Legal O servidor Aqui do meu aplicativo O aplicativo meu Aqui Aqui é a pista Aqui são duas pistas É isso mesmo Aqui traduziu como gêmeos Aqui não chegou A traduzir para mim Deixa eu testar Um personagem de gêmeos Para ver se acontece Alguma coisa Eu queria ir de Saga maligno Mas Saga maligno Ou eu não tenho Eu não tenho nessa conta Saga maligno Porque parece No trailer dela Saga maligno Então ficaria mais De acordo Mas vamos testar aqui O Caim E ver se acontece Alguma coisa Indo lá No evento dela Olha o tanto De evento Que a gente tem Está tendo Muito evento Aqui Também mostrei Na última Que parece que É algum evento De farm Esse evento Aqui já tem Anos Que está aqui Também Para pegar Uma cópia Do Ioria Mas É a mesma vibe Do esquema De evento De bruxinho Você vai aqui Conversa E vai resgatar As recompensas Aí resgatei Então deve ser Algum login diário E a gente Tem que pegar A pista É legal Esses eventos Quando aparecer No servidor global Que pode aparecer Com o lançamento Da Ares Alguns desses eventos Você já sabe O que é Também Caso vocês não Vêem aí O vídeo De atualização E tal Que eu devo Passar essas informações No vídeo De atualização Quando chegar no global Então referente Então referente Ao servidor chinês Novos eventos Que chegou Foram esses Tá galera Então bons eventos Uma boa quantidade De eventos Eu espero Que quando chegar A Ares No servidor global Possa ter Uma aba De eventos Tão grande Quanto essa daqui Temos vários eventos Page 1 Mas também Temos eventos Free to play Também E aqui Combo Com o lançamento Do alone Então tem esse lance Aqui não tem o evento Da pedra do looney Pedra uniciente Aqui é praticamente Page 1 mesmo Você tem que ficar logando Aqui todo dia Todo dia não Acho que só dá São duas Três de graça Aqui Nem tenho certeza Mas enfim Eu sei que não tem O evento do looney Aqui no servidor chinês Mas e além Dessa nova ceninha Aqui também Que já chegou Nessa atualização Que pode chegar Lá no Atualização Da Ares Quando chegar no global Que é daqui Umas cinco semanas Mais ou menos Mas é isso Se vocês quiserem Ver os outros vídeos Eu vou deixar Aí nos hacks Também Inclusive O guia de upskill Tanto da Ares Quanto da nossa Amiguinha Do nosso amigo Elcid Pra vocês terem Uma certa noção Da quantidade De livros da Ares Também E também Do nosso Elcid Qual que poderá Acrescentar mais Ares ou Elcid Mas recomendo Vocês verem Ela um pouquinho No DG Pra vocês abrirem Um pouquinho mais A mente referente a ela Mas eu ainda Pretendo pesquisar Mais informações Sobre ela Pra trazer mais Conteúdo Durante a semana Temos aí o Jamiel Pra dar aquela Boa análise na Ares Mas é isso Vou ficando por aqui Bom carnaval Pra todo mundo Valeu e fui Tchau 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 Tchau